Maurício Matar diz que Guilherme de Pádua assediava homens em bastidores. O documentário Pacto Brutal. O assassinato de Daniela Pérez trouxe a revelação de que Guilherme de Pádua, um dos responsáveis pelo assassinato da atriz, se ofereceu para mostrar o próprio pênis à polícia como prova de sua inocência no crime. No entanto, não é a primeira vez que Guilherme é acusado do comportamento. Uma entrevista de Maurício Matar na época do assassinato de Daniela ressurgiu na web, onde o ator conta que Guilherme o assediou nos bastidores da peça musical Blue Jeans, em 1991. Segundo Maurício, o colega de elenco teria pedido para ver seu pênis, é sediado outros membros da equipe. Sempre que eu ia trocar de roupa, o Guilherme colava em mim, ficava olhando de banda, e até mesmo pedia para eu mostrar meu pênis, disse o artista, que ainda classificou o comportamento de Guilherme como compulsório. Lembro que na época do Blue Jeans ele vivia assediando homens como se fosse doença compulsivamente. Era muito desagradável. Ele contou que transava com homens desde que chegou ao Rio de Janeiro, onde acontecia a apresentação da peça. Pelo visto era bi. Ele dizia que para subir na vida transaria com quem fosse preciso, afirmou Matar. Daniela Pérez foi assassinada em 28 de dezembro de 1992. O promotor do caso, José Muínos Peneiro Filho, foi o responsável por revelar em entrevista ao documentário a proposta de Guilherme à polícia. Ela atuava na novela de Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez, sua mãe. Guilherme de Pádua contracenava com a atriz e tentou fazer com que Daniela pedisse para Glória aumentar seu papel na trama. Ele e a mulher, Paula Tomaz, foram condenados pelo crime. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bequerral. E até mais.